Hoje a gente vai dar uma olhada nesse controle arcade da marca espanhola Chrome Game, o Comitê Arcade Stick Multi-Plataforma. Funciona no PC, Xbox One, PS3 e PS4. Vamos nessa! Esse é um controle arcade de entrada e custou na faixa dos 200 reais com o frete na Kabum. Demorou pouco mais de um dia para chegar e olha, eu devo dizer que a qualidade da caixa me impressionou. A apresentação do controle é bem bonita e dá um ar premium ao controle. Na parte traseira temos um pouco mais de informação sobre o controle, onde descobrimos que ele pesa pouco mais de 1kg, tem 10 botões e é possível alternar entre o D-pad e o analógico no console. Bom, mas chega de enrolar e vamos abrir logo essa caixa para ver o que a gente encontra lá dentro. Pronto! Agora que está tudo posicionado, vamos dar uma olhada nos detalhes. Na parte superior, nós temos o logo e uma alça para carregar o controle. Na lateral, temos um pouco mais de informação, sobre a alavanca, que alterna entre o D-pad e o analógico, sobre a compatibilidade multiplataforma e sobre a qualidade dos botões. E no outro lado, fala um pouco sobre as macros, que é uma função interessante de ter em uma Arcade Stick, e sobre a experiência de Arcade, fora o Turbo. Bom, mas chega de olhar a caixa e vamos direto ao que interessa. Vou botar aqui com bastante cuidado, se eu não faço nenhum tipo de bagunça. Aí, boa! Vamos abrir a caixa aqui. Abrindo a caixa, ele vem com esse manualzinho, bem bonitinho por sinal, que dá mais detalhes do funcionamento do controle. Lendo o manual, a gente percebe que, para usar o controle Arcade nos consoles, você vai precisar conectar um controle do próprio console no Arcade. É, é meio confuso mesmo e isso é meio chato. Vamos tirar ele da caixa com cuidado. E eu reparei que ele também não tem espumas dentro da caixa para proteger o controle. Mas, mesmo assim, ele me pareceu seguro. O controle, em um primeiro contato, parece ser sólido e não pareceu ser de um plástico vagabundo ou nem nada do tipo. Bom, é isso. Acho que na hora de tirar, na lateral, acabei fazendo uma machucadinha aqui no plástico, mas nada muito sério. Vou te remover ele do plástico aqui para poder mostrar melhor como é o controle. Aqui em cima, nessa entrada USB, é onde você vai ligar o controle do seu console, caso você queira usar ele no PS4 ou no Xbox One. Ele é leve, mas não é muito assim. E tem quase a mesma largura de um Comba Drone, que é um outro Arcade Stick de entrada. Ele parece ter uma ergonomia legal para usar tanto no colo quanto na mesa. Os botões são bem genéricos, mas eles aparentemente usam switches mecânicos, o que dá uma certa qualidade ao produto. Já a alavanca não me trouxe as mesmas boas impressões. Ela também usa switches mecânicos e tem um restritor quadrado, mas me parece mais solta, sabe? Do que de outros Arcades que eu tive contato, como o Comba Drone, por exemplo. No geral, o Arcade me pareceu bem construído e pelo valor que eu paguei, eu acho que é uma excelente opção de controle de entrada. Caso você procure algo mais profissional, esse controle não é para você. Mas caso você queira apenas soltar uns Hadouken por aí, eu acho que esse controle Arcade pode ser uma boa opção. Bom, vou pontuar aqui algumas coisas depois de usar ele por alguns minutos. O que eu senti? Eu não gosto muito desse padrão de botão. Prefiro quando começa os dois primeiros botões aqui serem chute fraco e soco fraco. Eu não gosto muito. E um outro probleminha que eu notei, que esse é um pouco mais sério, eu vou deixar a filmagem aí para vocês verem o tempo que eu demorei para reproduzir o problema. Na alavanca, a alavanca, a primeira impressão que eu tive dela não foi das melhores. Eu senti que ela tem alguma coisa ali que eu não gostei muito. Mas ele parece um pedaço de plástico, que ele não está onde ele deveria estar. E aí parece que ele faz algum tipo de barulho. Eu vou deixar o som aqui agora para ver se vocês conseguem ouvir. Mas parece um clique extra. Vamos tentar ouvir. Ele faz os cliques e logo depois ele deixa de fazer. Então não é uma coisa que permaneceu, mas aconteceu comigo umas duas vezes. Eu achei interessante botar isso no vídeo. Bom pessoal, é isso. Não vou fazer um review muito detalhado sobre isso. Eu sei que tem alguns outros vídeos na internet falando um pouco mais do controle. A primeira impressão que eu tive dele foi muito boa. A construção da caixa e os botões principalmente foi o que mais me chamou a atenção. Eu tive esses pequenos pormenores aí. De não gostar desse layout de botões e também ter o probleminha na alavanca. Mas enfim, pelo valor que eu paguei, eu acho que valeu a pena. Eu acho que eu vou usar ele um pouco para jogar no PC um pouco mais. E tirar um pouco melhor das minhas impressões. Mas é isso. E você? Já conhecia esse controle? Já comprou um? Qual é a sua experiência? O que você achou? Comprariam para você? Eu acho que esse controle é mais destinado ao público de entrada. Então, deixa aí nos comentários. Curte o vídeo se puder para me dar uma moral. E segue o canal. Valeu! Tchau! Tchau!